A CIDADE NO BRASIL A Vossa vontade, Senhor Sacrifício e oblação não quisestes Mas abristes, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse, eis que venho Eis que venho fazer com prazer A Vossa vontade, Senhor Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a Vossa vontade Guardo em meu coração Vossa lei Guardo em meu coração Vossa lei Eis que venho fazer com prazer A Vossa vontade, Senhor Boas novas de Vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa bênção fecheis os meus lábios Vossa bênção fecheis os meus lábios Eis que venho fazer com prazer A Vossa vontade, Senhor Proclamei toda a Vossa justiça Proclamei toda Vossa justiça Diz que venho fazer com prazer A Vossa vontade, Senhor A Vossa vontade, Senhor A Vossa vontade, Senhor A Vossa vontade, Senhor A Vossa vontade, Senhor